Bem, nesse próximo exemplo anunciado, esses dois objetos A e B movem-se em MRUV, ou seja, ambos em movimento retilíneo uniformemente variado, e as trajetórias retilíneas de A e B estão aqui, duas estradas paralelas, ambos passam pela origem, ou seja, na hora que eles estão vindo da esquerda para a direita, e na hora que ambos passam aqui pela origem, ou seja, em X0, com velocidade positiva de 10 m por segundo, ou seja, eles estão se deslocando para a direita. Só que o objeto A está acelerando-se com 5 m por segundo ao quadrado, ou seja, sua velocidade aumenta de 5 m por segundo a cada segundo, enquanto o B está desacelerando com menos 5 m por segundo ao quadrado, ou seja, B está tendo sua velocidade diminuída de 5 m por segundo a cada segundo. Pede-se qual é o valor da velocidade de A em 10 segundos no instante T igual a 10 segundos e qual é a velocidade de B no instante T igual a 10 segundos. Coação horária de A, VA de T igual a V0 mais AT, é genérica, VA no instante T igual a 10 segundos vai ser V0, que é mais 10 m por segundo. A aceleração é positiva de mais 5 m por segundo ao quadrado no instante T igual a 10 segundos. velocidade de A no instante T igual a 10 segundos vai ser 60 m por segundo. VB, equação horária geral, é a mesma. A velocidade inicial é a mesma de A, mais 10 m por segundo, só que a aceleração dele é negativa, ou seja, menos 5 m por segundo ao quadrado vezes 10 segundos. Decorrendo 10 segundos ele vai estar com menos 10 m por segundo, ou seja, vai estar se deslocando no sentido oposto do eixo, do eixo X, ou seja, do crescimento do eixo X. A gente poderia perguntar em que instante, já que o corpo B está desacelerando, em que instante a velocidade dele atingiu o valor nulo. Então VB é V0 mais AT, equação horária geral, 0, que é o valor da velocidade, vai ser 10 m por segundo, menos a aceleração dele, 5 m por segundo ao quadrado, vezes T, que é o que a gente está perguntando. Então menos 5 m por segundo ao quadrado vezes T vai ser menos 10 m por segundo, ou seja, T vai ser no instante 2 segundos, ou seja, no instante T igual a 2 segundos ele vai atingir a velocidade 0. Pede-se ainda quais são as equações X de T para A e para B, para os objetos A e para B, ou seja, a equação que estabelece a posição em função do tempo. Bem, X de A vai ser 10 m por segundo vezes T, já que X0 para ambos é igual a 0, mais meio, a aceleração de A é positiva, 5 m por segundo ao quadrado vezes T2, e X de B vai ser 10 m por segundo vezes T, a velocidade inicial de B é a mesma de A, mais meio, a aceleração de B é menos 5 m por segundo ao quadrado vezes T2. Pergunta-se, já que B começou o seu movimento para a direita, depois atingiu a velocidade zero e vai ter o seu caminho invertido, em que instante XB vai passar pela origem, ou seja, de volta, né? bem, XB de T é 10 T menos meio de 5 vezes T2. Quando passar pela origem, X vai ser igual a zero, então vamos ter 10 T igual a menos 2 vezes 5 vezes T2, desculpe, zero vai ser igual a 10 T menos 2,5, que é esse 5 dividido por 2, 10 T menos 2,5 T², menos 2,5 T² deve ser igual a menos 10 T, menos 2,5 T deve ser igual a menos 10, ou seja, T vai ser menos 10 dividido por menos 2,5, ou seja, T deve ser igual a menos 10, ou seja, T igual a menos 10 dividido por menos 2,5 deu 4 segundos. Bem, para ilustrar um pouco melhor o que está acontecendo nesse movimento de A e de B, nós estamos apresentando aqui como é que está no mesmo gráfico, ou seja, velocidade contra tempo, o que está acontecendo com A, ou seja, ele começa com velocidade de 10 metros por segundo e decorrindo 10 segundos a sua velocidade vai estar em mais 60 metros por segundo, ou seja, ele está se deslocando para a direita, o corpo B começa seu movimento com 10 metros por segundo e a sua velocidade vai decrescer, uma hora ela vai passar para zero e decorrindo 10 segundos ele vai estar com menos 10 metros por segundo. V de A está seguindo essa equação horária e V de B está seguindo essa equação horária, ou seja, V de A é igual a mais 10 mais 5T e V de B vai ser mais 10 mais 10 menos 5T, porque um está acelerando, o outro está desacelerando. Para o caso da posição função do tempo, o corpo A está andando segundo X de T igual a 10T mais meio vezes 5 vezes T ao quadrado, ou seja, essa parábola em vermelho está sempre crescendo e o corpo B é interessante, ele começa inicialmente movimentando para a direita, no tempo T igual a 2 segundos a velocidade dele vai ser zero, ele começa a voltar, quando chega no tempo T igual a 4 segundos ele passa por X igual a zero, passa pela origem e a partir do tempo T igual a 4 segundos ele continua se deslocando no sentido negativo de X.